O Brasil é o quinto país do mundo onde mais mulheres são mortas. E a cada 15 minutos, uma mulher é vítima de estupro no país. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal lançou hoje o projeto Salve Uma Mulher. Com três meses eu já tinha o dedo quebrado, já tinha sofrido vários empurrões. O depoimento é de Lourdes, um nome fictício dado a uma vítima de violência doméstica. Ela sofreu abusos físicos, sexuais e psicológicos do marido durante 14 anos. Só decidiu sair dessa situação graças à ajuda do médico ginecologista. Depois da conversa dele, que eu saí de casa com meus dois filhos e a roupa do cu. O projeto Salve Uma Mulher quer preparar pessoas-chave para enfrentamento à violência contra a mulher, envolvendo toda a sociedade. Nessa fase inicial do projeto, 340 mil agentes de saúde serão treinados para identificar mulheres vítimas de violência. 150 mil profissionais de salões de beleza também receberão esse treinamento para ajudar mulheres. Quando a gente vem ao salão de beleza, a gente cuida do cabelo, cuida da maquiagem. Mas não só isso, a gente tem uma relação próxima com o profissional que nos atende. Esse profissional, além da amizade, de toda essa relação, ele também pode identificar possíveis casos de violência contra a mulher. Ela chegou no salão com o hematoma, assim, e muito sem graça e tentando disfarçar, né? Assim, tipo, tentando demonstrar que ela estava feliz, mas você via que ela estava assim, era meio sem graça. Ela pediu a maquiagem para tampar o hematoma e ela fez vários dias seguidos até esse hematoma desaparecer. Ao falar das situações que já percebeu no próprio salão, a maquiadora Tatiana Inoleto não conseguiu segurar a emoção das lembranças de um passado de violência. Às vezes ele esmorrava, tipo, a parede perto de mim, assim, bem próxima a mim, eu ficava muito assustada. A ex-modelo e atriz Luísa Brunet foi escolhida para ser embaixatriz do projeto Salve Uma Mulher. Usando a própria experiência de violência doméstica sofrida por ela em 2016, Brunet disse que espera estimular as mulheres a tomar a atitude que ela tomou na época da agressão, fazer a denúncia. A gente está tentando mudar esse ciclo da violência, que ela deixou de ser de foro íntimo e para ser um problema da sociedade. A ideia é mostrar para as pessoas que qualquer um pode ajudar uma mulher vítima de violência, orientando essa mulher a buscar ajuda, a denunciar, a se proteger. A mulher idosa, a mulher mãe de criança com deficiência ou doenças raras, a menina, o Salve Mulher, vai alcançar todas as mulheres em sofrimento no Brasil.